Sobra do Rossi, abertura, cruzamento do Bebeto para a área, Anderson Cavalo não subiu, Alex Silva tirou, sobra do Marcelo Cordeiro de novo, levantamento, chegou Cavalo, bonito! GOOOOOOOL! É do São Bento Anderson Cavalo! Um gol procurado, um gol perseguido, ele não havia feito nenhum ainda no campeonato, estava lutando por este gol e faz! No peito, na raça, olha o cruzamento do Cordeiro, Anderson Cavalo tenta uma, duas vezes de novo, para colocar a bola para o fundo da rede, abraçado por todos, comemora com o banco de reservas, Anderson Cavalo, um para o São Bento! Está aí no detalhe Anderson Cavalo, zero para o Rio Claro! O Daero Lucas e o Felipe Saturnino chegavam por ali, tem bola para a área, vem o São Bento, olha o Cavalo, puxou para trás, tirou de qualquer jeito ali, Felipe Saturnino, a bola volta, Éder dominou, de pé esquerdo bateu, a bola voltou para o Anderson Cavalo, a condição é boa, bonito! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! É do São Bento! Aos 3 minutos do segundo tempo Anderson Cavalo de novo ele Olha como tenta o Eder bater A bola bate na defesa, a condição era boa Caiu pro pé esquerdo, ele vai lá e bate Sem chances para o goleiro Lucas E é o segundo gol do São Bento Vai pra comemorar Anderson Cavalo Um jeito esquisito de comemorar Mas tá valendo a festa dele E do torcedor do São Bento Que você vê aí vibrando Arrumou, cruzou pro Eder E pega esse é bonito Gol Gol É Do São Bento em Sorocaba Tarde para os artilheiros desencantarem nesse campeonato Primeiro foi Anderson Cavalo que desencantou E agora Edno vai lá pra fazer o seu O terceiro gol do São Bento Ele vai no aviãozinho pra comemorar O terceiro gol do São Bento contra o Rio Claro É Edno Edno